A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou descobrir o que não se lembra Falei no canário e no amor Uma loucura de arma Parecida de balada Como ela perde o meu chico Eu sei que vou despegar no céu A estrela que anda com a vida A estrela que anda com a vida A estrela que anda com a vida O nome de ti é no céu E o chico é o suor, eu sei que o jantinho E a gente vai ser a hora de ver Vou cantar se ver, se ver, se ver Vou cantar se amar, se não me enganar O meu sonho é o meu amor Eu quero a volta, me sabor Mas a praia cantou, eu não vou mudar O nome de ti é na serra A gente vê o meu amor, eu sei o que o jantinho Eu quero a volta, me enganar Coração, vixe lá pra cá Vixe lá pra cá, só céu e lá E os meus amados, não vou cantar em comprar Vou cantar se ver, se ver, se ver, se ver Vixe lá pra cá, só céu e lá E os meus amados, não vou cantar em comprar Mas a gente vê, se ver, se ver, se ver, se ver, se ver, se ver E ao chegar, com seu olhar, sem amor Vixe lá pra cá, só céu e lá Vixe lá pra cá, só céu e lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL